Ah, viu? Ele botou a mão no golpe, que na mão no lado, é que o golpe entrou, não no outro, ó. O golpe foi aberto, ó. Vamos ver, reparação, ó. Ah, não foi dedo no olho, foi realmente essa parte aqui da mão nua, do osso. Talvez essa segunda mão, né? É, mas ele não reclama da segunda mão, ele reclama do lado, ao lado que ele ia botar a mão, ó. Do golpe conectado. É que pegou bem abaixo do olho e machuca realmente aquela região muito sensível, aquela região. Mas o Breno Moreno fez a parte dele, veio e fez uma boa luta. O Davidson tava lutando muito bem, eu tava com uma luta muito equilibrada aqui. Dei um round pra cada um, esse último round tava levando o Moreno, né? Levou o Moreno no último round, mas o médico, pra preservar a integridade física do Davidson, resolveu parar a luta, nocaute técnico, e é isso. O Davidson vai voltar mais forte, uma próxima oportunidade. Será que teremos a quinta luta daqui? Agora não, agora é o Pantoja. Eu acredito que sim, sim, sim.